O Senhor, o Senhor é o meu pastor, nada é me fortalecerá, são os 23, 1. Tudo? Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. Ensina? Ensina a criança no caminho que deve andar, para quando estiver velho, não desviará dele. Proverbio 22, 6. Cria? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim, o Espírito e na palavra, e eis que tudo se fez novo. Salmo? Salmo? Salmo 51, 10. Se alguém? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Segundo as Coríntios, 5, 17. Você é a? Teu nome? Isabela. Você tem quantos anos? Cinco. Começando agora. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas, não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivo, perder suas bênçãos, filhos de seus amigos. Deus, o que você vai fazer, eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele, a glória, a Ele, a honra e o louvor. A Ele, a glória, a Ele, a glória, a Ele, a glória, a Ele, a glória. A Ele, a glória, a glória, a glória.